Olá maravilhosas do meu canal, eu sou a Yasmin, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou conseguir comprar aquela base maravilhosa da Nina por trinta e poucos reais, aqueles batons também super barato e eu tenho certeza que você também pode e ainda de quebra vai conseguir ganhar uma grana com isso olha só a ideia da pessoa eu sou muito fã da Nina, tem muito tempo, eu sigo ela desde o começo praticamente e ela é super dedicada em tudo que faz enquanto ela disse que ia lançar a base, a linha de maquiagem eu já tinha certeza que eu ia querer comprar tudo mas assim, querer a gente quer, agora dinheiro que é bom pra comprar tudo a gente não tem e o que eu vou fazer? me deu assim a ideia e se eu me tornasse revendedora Eudora? não, mas peraí, eu vou ter que mandar pedido todo mês, todo mês, não vai dar certo todo mês de uma pandemia, como é que eu vou conseguir tantos clientes assim? gente, é o seguinte pra ser revendedora, você precisa mandar pelo menos uma vez por ano um pedido de no mínimo 154 reais que dá mais ou menos 220 a 230 reais no preço de catálogo dos produtos Eudora como eu vou comprar toda a linha da Nina pelo menos eu espero eu vou gastar muito mais de 230 reais então a base, eu já fiz aqui os cálculos a base vai sair por 30 e poucos o batom vai sair cerca de 17 reais cada um também de 17 a 20, não vai ser nada muito caro e a Eudora é também do grupo Boticário como a quem disse, Berenice a Eudora faz parte dessa família Boticário que abaixa aquele medo que a gente tem de vender às vezes alguns produtos que a gente não conhece o nome eu vou aqui pro computador mostrar pra vocês como é que eu fiz o meu cadastro é super rápido e na hora ele já é aprovado então é só você colocar o seu nome com esse nome completo e-mail confirma o e-mail também coloca o celular confirma o celular é tudo muito rápido e muito fácil já clica pra se cadastrar salva a senha pra não esquecer coloca RG, data de nascimento endereço, que é pra esse endereço que vai ser enviado os produtos da Eudora pra sua casa e se você for indicado você coloca ali o código põe meu código eu não ganho nada com isso mas já ajuda e você cria a senha e ali já aparece que você pode acessar o site de representante da Eudora e já fazer o seu primeiro pedido vai ter vídeo aqui no canal também de como eu fiz o meu primeiro pedido com a Eudora foi super fácil super rápido ó, cliquei ele já vai pra esse site da representante é tudo muito fácil e muito rápido mesmo e o desconto, gente é maravilhoso pode comprar a linha inteira vocês viram como é fácil fazer o cadastro na Eudora na hora já tá aprovado e você já consegue mandar o seu pedido também eu fiz o meu pedido pedi alguns produtinhos pra skincare o Neo Etage para os olhos já fiz a resenha também se eu já tiver publicado o link vai estar aqui em cima pra vocês e aqui embaixo também e se eu não tiver publicado se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que você vai saber quando ele for ao ar eu gostei dessa ideia de poder ser vendedora da Eudora porque o que eu gasto o que a gente gasta de shampoo condicionador hidratante pro corpo com certeza é mais do que 150 reais no ano então dá pra você juntar e comprar a linha de shampoo e condicionador fica super barato fica cerca de 30 reais também vocês já viram no vídeo que tem várias promoções tem promoções também do Bazar Eudora que você consegue produtos com mais desconto ainda também pode mandar por WhatsApp pra suas amigas pra elas verem e fazerem o pedido da Eudora com vocês espero que você tenha gostado dessa dica se você gostou não esquece de dar o joinha o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal deixa aqui pra mim se você já é revendedora Eudora e se você já tinha pensado em se tornar uma revendedora Eudora para comprar os produtos com desconto um beijo e até o próximo vídeo